O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, foram diplomados no dia 12 de dezembro em cerimônia no Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília. Lula e Alckmin receberam os diplomas das mãos do presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. A diplomação é o momento em que o Poder Judiciário atesta que os candidatos foram legitimamente eleitos pelo povo. O ato finaliza o processo eleitoral e habilita Lula e Alckmin a tomar posse como presidente e vice-presidente da República no dia 1º de janeiro de 2023. A diplomação de Lula e Alckmin contou com a presença de diversas autoridades, entre ministros do TSE e do Supremo Tribunal Federal, presidentes do Congresso Nacional, políticos e autoridades que irão compor o novo governo. Também compareceram os ex-presidentes José Sarney e Dilma Rousseff. De acordo com o TSE, aproximadamente mil pessoas foram convidadas para acompanhar a solenidade. Derrotado na candidatura à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro não participou da solenidade nem enviou representante. Em discurso, o presidente eleito Lula enfatizou que o resultado das eleições presidenciais não foi apenas a vitória de um candidato ou de um partido, mas de uma verdadeira frente ampla contra o autoritarismo. Em nome do meu partido, eu quero que vocês saibam que esse diploma que eu recebi não é um diploma do Lula presidente. É um diploma de uma parcela significativa do povo que reconquistou o direito de viver em democracia nesse país. Vocês ganharam esse diploma. Vítima de uma perseguição política que o levou à prisão por 580 dias e o impediu de disputar as eleições presidenciais de 2018, Lula se emocionou ao lembrar das críticas que sofreu por não ter diploma universitário. O presidente disse ainda que exercerá seu mandato em nome da normalidade institucional do país e da felicidade do povo brasileiro. Quero agradecer ao povo brasileiro pela honra de presidir pela terceira vez no Brasil. Na minha primeira diplomação em 2002, lembrei da ousadia do povo brasileiro em conceder para alguém tantas vezes questionado por não ter diploma universitário. Eu quero pedir desculpas a vocês. agradecer ao povo brasileiro pela emoção. Porque quem passou, o que eu passei nesses últimos anos está aqui agora. É a certeza de que Deus existe e de que o povo brasileiro é maior do que qualquer pessoa que tentava o hábito nesse país. Eu sei o quanto custou, não apenas a mim, quanto custou o povo brasileiro, essa espera para que a gente pudesse reconquistar a democracia nesse país. Em seu discurso, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, afirmou que a diplomação da chapa presidencial eleita, com Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin, consiste no reconhecimento da lisura do pleito eleitoral e na legitimidade política conferida soberanamente pela maioria do povo brasileiro por meio do voto secreto e direto. O presidente do TSE criticou os ataques antidemocráticos e extremistas perpetrados contra a justiça eleitoral, as urnas eletrônicas e contra ministros da Corte e do Supremo Tribunal Federal. Moraes disse que a utilização das redes sociais foi subvertida para disseminar desinformação, discurso de ódio e notícias fraudulentas, e alertou que a justiça irá identificar e punir todos os autores dos ataques à democracia. O Brasil encerra mais um ciclo democrático e completa 34 anos de estabilidade do Estado Democrático de Direito, desde a promulgação da Constituição de 1988. Estabilidade Democrática e respeito ao Estado de Direito não significam ausência de turbulências, ausência de embates, ou mesmo, como se verificou nas presentes eleições, não significa ausência de ilícitos e criminosos ataques antidemocráticos ao sistema eleitoral e à própria democracia. Estabilidade Democrática e respeito ao Estado de Direito significam observância fiel à Constituição, pleno funcionamento das instituições e integral responsabilização de todos aqueles que pretendiam subverter a ordem política, criando um regime de exceção. A justiça eleitoral soube, com o integral apoio de todo o Poder Judiciário, em especial do Supremo Tribunal Federal, garantir a estabilidade democrática e o integral respeito ao Estado de Direito, combatendo os intensos e criminosos ataques aos três grandes pilares de um Estado constitucional, a liberdade de imprensa e a livre manifestação de pensamento, a integridade do sistema eleitoral e a independência do Poder Judiciário. Cerca de cinco horas após o final da diplomação, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro promoveram atos de vandalismo e destruição do patrimônio público e privado em Brasília. Bolsonaristas extremistas tentaram invadir o prédio da Polícia Federal em protesto contra a prisão de um indígena que participava de atos antidemocráticos. A polícia precisou usar balas de borracha e bombas de gás lacrimogêneo para tentar dispersar a multidão. O grupo revidava atirando paus e pedras em direção aos policiais. Depois de serem afastados da frente da PF, os manifestantes bolsonaristas incendiaram dezenas de carros e pelo menos cinco ônibus na capital federal. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal disse que ninguém foi preso. O presidente diplomado Lula já escolheu uma parte dos ministros e ministras que integrarão seu governo a partir de 1º de janeiro. Entre os nomes confirmados estão Fernando Haddad, para o Ministério da Fazenda, José Múcio Monteiro, para o Ministério da Defesa, Rui Costa, para a Casa Civil, Mauro Vieira, para as Relações Exteriores, Flávio Dino, para a Justiça e Segurança Pública e Margarete Menezes, para o Ministério da Cultura. Na primeira entrevista coletiva após a diplomação de Lula, o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou os nomes de dois de seus auxiliares, o economista Gabriel Galípolo, como secretário executivo da pasta, e Bernard Api, que comandará uma secretaria especial para a reforma tributária. Entre as principais prioridades do Ministério da Fazenda, Haddad listou a criação de um novo arcabouço fiscal e a reforma tributária, o que deve garantir recursos para investimentos em políticas sociais. Então, o arcabouço fiscal que nós pretendemos encaminhar, ele, na minha opinião, tem que ter a premissa de ser confiável, de ser sustentável e de demonstrar a sustentabilidade das finanças públicas. O que significa isso? O financiamento dos programas prioritários do governo e a sustentabilidade da dívida pública. Nós temos que compatibilizar a responsabilidade fiscal com responsabilidade social. Fizemos isso, sabemos como fazer, voltaremos a fazer. Nosso grande desafio, portanto, vai ser corrigir os erros que foram cometidos este ano, por assodamento, eu diria até por desespero eleitoral. Foram cometidos uma série de equívocos na gestão da política econômica. Foram cometidos uma série de equívocos na política econômica. Foram cometidos uma série de equívocos na política econômica. Foram cometidos uma série de equívocos na política econômica. Foram cometidos uma série de equívocos na política econômica.